Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mais um vídeo de Pérez 2020 Eu me chamo a Bairro Fazenda E hoje eu vou jogar esse partido aqui, beleza? Inclusive esse destaque da Champions Eu também vou tirar pra vocês aqui Leate Ele pareu O Roberson foi muito entrosado 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 Ok, galera Pra quem tá acompanhando o vídeo aqui no canal Deixa seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito E se você tá gostando desse vídeo Compartilha nas suas redes sociais Se vocês não vão adorar, beleza? Então vamos lá pra essa bagaça Tchau 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 O que é isso? 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 O que é que é que é que é? É o doi? No. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Ai, cara, cara. Ai, 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 cara. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.